Gente, é muito, muito lixo! Por que será que nós, seres humanos, tão cheirosinhos e lindinhos, estamos emporcalhando o mundo inteiro? Será que a gente não consegue usar toda a nossa inteligência pra transformar todo esse lixo em recurso? Eu sonho com um mundo onde não exista a palavra lixo e que tudo que for produzido já seja desenhado pra ser 100% reutilizado ou reciclado. Imagina que louco uma economia circular. Pois é, então vem comigo que hoje eu vou mostrar uma listinha de 8 passos pra gente caminhar para o mundo sem lixo. Como uma boa nutricionista que sou, vou começar por aquilo que todo mundo faz todo santo dia. Comer. Número 1. Desembalar menos e descascar mais. Alimentos frescos são melhores pra sua saúde, seu paladar e também pro meio ambiente. Quanto mais lixo sua comida gera com embalagens, provavelmente mais coisas ruins você está ingerindo. E o resto das comidas frescas podem ir pra uma composteira. O que nos leva ao número 2. Número 2. Compostar os nossos alimentos. Eles podem virar um adubo riquíssimo para o sol. Você pode construir ou comprar uma composteira ou até mesmo descartar seus restos de comida em composteiras coletivas em praças e parques. Ao invés de gerar lixo, você gera abundância devolvendo ao meio ambiente o que veio dele. O adubo pode, inclusive, ir para a sua hortinha e vai te gerar, ó, mais comida. Fechou o ciclo? Não é lindinho? Maravilhoso? Muito fofinho? Sim. Número 3. Ser no lugar de ter. Na nossa sociedade movida pelo consumo de coisas, a gente acaba comprando muito mais do que o necessário. O legal é que muita gente está percebendo que o consumismo, além de gerar muito lixo e prejudicar o meio ambiente, está nos sufocando e nos fazendo correr atrás de coisas que nem sabemos o porquê. Talvez seja uma boa ideia valorizar as pequenas grandes riquezas da vida, que são, na maioria das vezes, não materiais. Boas amizades, sorrisos sinceros, a nossa família, uma boa caminhada ao ar livre. Nós vamos continuar consumindo coisas, então que façamos isso da forma mais responsável e sustentável possível. Para isso, nada melhor do que o número 4. Os famosos 3 R's. Reduzir, reciclar e reutilizar. Reduzir é dizer não ao consumo de certas coisas totalmente dispensáveis, principalmente os descartáveis de uso único, tipo canudinhos, copinhos, talheres, embalagens e isopores da vida. Imagina que todas essas coisas que a gente usou uma única vez estão por aí ainda. E por aí vão continuar. Se não tem jeito de dizer não, o jeito é mandar para a reciclagem. A sua coisinha pode ser transformada em outra coisinha e voltar para o ciclo. Outra saída é dar uma utilidade para a sua coisinha. Com criatividade dá para transformar embalagens em brinquedos, itens de organização da casa ou escritórios, vasos, luminários. O melhor dos cenários é termos itens duráveis, que a gente usa por toda a vida. Certeza que na sua mochila ou bolsa cabe um copo durável, ou uma garrafinha, um garfo, uma faca, um canudo reutilizável. Se fizer, é muita questão, né? Porque assim, nem sempre o canudo é necessário. Assim a gente para de deixar um monte de lixo por onde passamos e só deixamos sorrisos e boas lembranças. Número 6. Música Repensar as nossas roupichas. E esse número 6 é... Mas tudo bem. E aí, comprar uma roupa nova ou uma usada? Uma vez eu ouvi que a melhor roupa é aquela que já existe. A gente pode pedir emprestada, trocar ou olhar nos brechós se tem uma peça como a gente quer. E fazer uma compra bem mais barata e mil vezes mais sustentada. Existe até uma tendência de moda chamada up-sighting, que transforma tecidos velhos e retalhos em roupas novas, lindas e exclusivas. Empreendedores e entusiastas da moda, olha que oportunidade legal. Número 7. Fazer produtos de limpeza e cosméticos em casa. Sim, é possível. A gente vai deixar aqui na descrição alguns links mostrando como fazer produtos para limpar casas, roupas e até como fazer cosméticos com produtos facilmente deixados em farmácias ou mercados, como laranja, vinagre e bicarbonato de sódio. Tudo isso produzindo muito menos ou nenhum lixo e gastando muito menos dinheiro. E caso for comprar, prefira produtos biodegradáveis. Bom, gente, todas as ações anteriores são individuais, de extrema importância e estão ao alcance praticamente de todas as pessoas. Basta puxarmos a responsabilidade. Só assim podemos mostrar que é possível viver com muito menos e equilíbrio com o meio. É nesse momento que a gente vai para o maravilhoso número 8. Trabalhar por políticas públicas lixo zero. Porque não adianta muita coisa você ter sua boa vontade de separar seu lixo e o pessoal da coleta misturar tudo, levar tudo para o mesmo aterro. A gente precisa de uma estrutura que facilite e incentive boas ações. E isso só pode partir das comunidades organizadas e do poder público. Temos que ter campanhas de educação, formulação de leis de resíduos sólidos e a correta aplicação dessas leis. Dar subsídio e isenção fiscal para empresas que caminham na direção da ecologia e taxaram até mesmo proibir a atividade de empresas que produzem materiais nocivos. E se os candidatos falam sobre essas questões, eu só vou me sentir representada por quem tem esse tipo de preocupação. Afinal, a gente mora todo mundo no mesmo planeta, né? É isso aí, gente! Se você gostou desse vídeo, toca o sininho para continuar recebendo os nossos materiais, compartilha com os amigos e não esquece de contribuir lá no Apoia-se, porque o nosso trabalho depende de você. Beijos! Falou! Tchau!